Este é o veículo desenvolvido pela equipe Pato a Jato da UTF-PR, que é formada por 26 acadêmicos de diversos períodos dos cursos de engenharias, elétrica, civil, computação, mecânica e também do curso de ciências contábeis. Em anos anteriores, o protótipo ia para as pistas e competições. Já foi destaque na Shell Eco Maratão Brasil, aqui no país e também nos Estados Unidos. Em 2018, sagrou-se bicampeã brasileira na eficiência energética em provas disputadas no Rio de Janeiro. Fez ao todo 443 quilômetros e 700 metros por litro de etanol. Mas este ano foi diferente, como explica a acadêmica Jaqueline Bierendi, que é diretora de projetos e finanças da equipe. Por conta da pandemia, a gente teve que abrir mão da competição presencial, que seria o carro na pista, que é um dos principais objetivos da equipe da Pato a Jato, é entrar com o carro na pista e fazer a média que dá título ao nosso carro de eficiência energética. Então a Shell, que faz essas competições, ela tentou também se adaptar e fez uma competição toda virtual. A equipe do Pato a Jato ficou em terceira no Brasil entre 27 equipes, em quarto nas Américas com 60 outros concorrentes, e em 21º do mundo entre 235 equipes. Como não deu para ter avaliação em vista da eficiência energética, a organização avaliou outras atividades nas equipes. Nessa competição, ela teve várias etapas. Então a gente participou de algumas etapas. Em uma, a gente ficou em segunda e conseguiu 750 dólares para a equipe, né? E essa última agora, que foi a parte da inspeção técnica, que a gente tem que filmar o carro e se ele se adequa às regras da Shell para poder competir. E, então, como a gente conseguiu fazer, cumprir todas as regras, a gente ganhou uma alta pontuação, que foi o principal para a gente conseguir ficar em terceiro do Brasil e em quarto das Américas. Uma das competições era, o exemplo, a gente achar uma solução para a emissão de carbono. Então a gente tinha que ser criativos, inovadores, sabe? E ter esse trabalho em equipe, essa dinâmica entre um... A gente fazer uma coletiva de ideias, sabe? Então foi assim, cada setor dessa competição teve uma coisa que a gente teve que desenvolver. Para a Patoa Jato, a avaliação diferenciada por conta da pandemia ajudou a desenvolver outras habilidades, as quais são aprovadas pelo mercado de trabalho. Para nós foi muito importante também para mostrar que a equipe Patoa Jato não é uma equipe só técnica, né? A gente não é só... a gente não sabe só mexer no carro, né? A gente sabe também ter outras coisas, outras capacidades, outras habilidades, né? Que hoje formam um grande profissional para trabalhar no mercado de trabalho. Então a gente tenta o tempo todo desenvolver isso na equipe. E agora quando veio essa parte virtual, a gente focou muito nisso. E... então para nós, significa que o trabalho que a gente está implementando dentro da equipe está dando certo. Porque a gente não está só formando pessoas técnicas, mas sim pessoas para... Que podem hoje trabalhar no mercado de trabalho e se dedicar de outras formas, sabe? E agora... Tchau.